Hey! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial com vocês, Marina Mosquet. Oi, gente. Maravilhosa ex-protagonista, Malhação, aquela que vai dar o currículo inteiro. Está na nova novela das sete da Globo. Rock Story. Rock Story. Mas eu consegui depois de... Gente, a gente tá tentando marcar esse vídeo desde que ela gravava Malhação. Pra vocês terem ideia de quanto tempo a gente tá conseguindo. Aí do nada ela me ligou. Oi, Marina. Aqui é a Lufa. Oi. Com um número completamente diferente. Oi, eu lembro de você. Caraca, você é uma menina que um tempo atrás a gente tava tentando marcar. E tipo, agora minha vida inteira já mudou, já tive 15 filhos. Chamei Marina aqui pra gente fazer uma tag que eu gosto muito, que eu fiz algo parecido com a Boca Rosa. Mas agora a gente vai fazer a tag oficial, que é você prefere. Preparamos cada uma cinco itens pra outra escolher qual a gente prefere, né? É. Tá preparada? Mais ou menos. Então vamos pro jogo que eu gosto assim. Vai no susto. Um, dois, três e... Você aponta pra câmera e fala go. Um, dois, três e... Go! Marina Mosquen. Você prefere ficar o resto da vida sem nunca mais ter acesso à internet? Uhum. Ou nunca mais fazer sexo? Ai, gente. Como sobreviver, hein? É o quê? Você nunca mais mexe na internet. Você vira mulher da caverna. Você manda telegramas e você faz ligações telefônicas e você visita pessoas em suas casas pra você ter contato com as pessoas que você conhece. Os dois são pelo resto da vida. As duas opções. Pro resto da vida. Você toma definitivamente um rumo e uma decisão definitiva. Eu me taco aqui agora. Prefiro a morte! Como não ter mais um WhatsApp? 20 anos. Eu fico só com SMS. Você escolhe nunca mais ter acesso à internet. High five! Se ela escolher essa outra coisa, eu vi a gente que você tava daqui agora. Você prefere comer um sanduíche de pelo ou tomar um copo de suor? Calma. Como é esse sanduíche de pelo? Tem uma manteiga? É um sanduíche... Tem pão. Tem pão. No céu tem pão? Tem pão. Entre um pão e o outro? Muito pelo. Sim? É, tipo assim. Pelos gra... Graças. Outra pergunta. O suor é de quem? Mas se é suor de uma pessoa muito cheirosa. É de uma pessoa que você não conhece. Você não tem a mínima ideia de quem é suor. Mas essa pessoa é cheirosa? É, você vai beber uma hora. Mas é suor de calor? É suor de exercício? É suor de... Suor... Suor de calor. É o pior. Devido ao fato de que mastigar pelos de uma forma geral não deve ser muito acessível, e eu teria que terminar o sanduíche inteiro. Eu juro que tô muito embrulhada aqui. Eu acho que eu prefiro o sanduíche. Devido a praticidade, a falta de praticidade do sanduíche de pelo, eu vou fazer a segunda opção que eu não consigo nem dizer, senão eu imagino ele acontecendo. Você vai tomar o... Blum! Próximo! Você prefere amputar o seu dedo mindinho da mão esquerda, ou comer uma ratazana viva, daquelas bem grandes que tem o pelo meio falho, assim, partes carecas? Não, eu perco o dedo. Você perde o dedo. Sim, sim. Você para sempre e não terá um membro da... Não, mas... Tá bem. Sim, eu prefiro tirar. Boa escolha. Eu acho que nem eu tô gostando mais do meu dedo mindinho. Foi muito séria. Ela nem pensou, ela foi tipo... Não, foi muito fácil essa. Tá, meu dedo, escolheu o dedo. Chega de coisas nojentas. Próxima questão. Próxima. Você prefere ficar três meses sem celular, ou chegar num evento super importante pra você, e ver que a sua roupa tá rasgada e você não pode ir embora? Qual rasgada? Na bunda, tipo, rasgadão. Por que eu não posso ir embora? Porque você tem que estar naquele evento. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, não tem... Não pergunte por quê. Eu vou... Sinceramente, nenhuma das duas coisas são, tipo, extremamente graves pra mim. Se forem pessoas que eu não tenho intimidade nenhuma... É, eu fico três meses sem celular. Eu já fiquei tempo a mais que isso, sem celular. Perdi celular recentemente. Até agora eu tô sem WhatsApp, então. Três meses sem celular. Você pega leve, né? Eu pego muito. Não, tem uma ridícula que eu até... Vergonha de falar. Vinte aninhos, gente. Ela não faz maldade com as pessoas. Não corta o dedo de ninguém pra fora. Você prefere ter o cabelo azul pra sempre? Aham. Azul claro, assim. Ou tatuar um Pikachu na testa? É, ter o cabelo azul pra sempre. Pra sempre. Você vai ser uma senhora idosa com netos em volta e o seu... Uma... É, a testa é muito pior. Péssima essa opção. Cabelo azul. Cabelo azul. P Pikachu na cabeça, não. Na testa, assim. Não, não. Não tem como, gente. Acabou com a vida da pessoa. Capture-me. Você não tem como se levar da séria nunca. Não, sabia? Então, não. Vai. Você prefere colocar uma meia super suada de alguém que acabou de jogar futebol na boca. Na boca? Eu pensei que fosse botar no pé. Ou... Pra quem já comeu um copo de suor é pouca coisa. Ou comer um prato de comida inteiro e só no final você vê que tinha rechinho de barata ali. Rechinho. Ou seja, uma barata inteira tá dentro de você. Tipo assim, ela meio que... Mas a meia é só colocar na boca, botou e tirou. Ah, não. Assim que você coloca. Fica um pouquinho, tira. Fica um pouquinho. Dá uma mastigada. Dá. Então, assim... Nesse caso, eu acho que eu prefiro barata. Não. Sabe por que não? Suor de exercício físico é um suor teoricamente limpo. Suor limpo. Eu tô indo por esse conceito dentro da minha cabeça. Pode ter fieira. Pode ter... A fieira vem pra boca? Eu vou escolher colocar a meia na boca. Porque por mais nojento que seja, ela não entrou no meu organismo. E eu não vou ficar me perguntando o que vai acontecer lá dentro. Você prefere um mundo onde tudo que você ingere na vida tem gosto de ovo podre? Aham. Sem exceção. Ou todo mundo que você ama na vida imediatamente esquece quem você é. Sua família, seus parentes, todo mundo. Seus amigos. Não, não. É assim, é óbvio. Esquecem tipo amnésia. Tipo aqueles filmes que eles acordam e falam quem é você? Não. Com certeza o ovo podre. Com certeza. Com certeza. Para sempre. O ovo bem estragadinho, meio azulzinho, com aquelas larvas flutuando. É o sabor que você vai pra sempre sentir. Sorvete, churrasco, frutas. Todos os prazeres da vida gastronômicos, todos vão ter gosto de ovo podre. Eu pego pesado mesmo. Sim. Sim? Sim. Não dá. As pessoas dizem que... Não, não dá. Olha como ela é familiar. Não, não é. Como ela gosta de conectar com os seres humanos. É só lembrar as pessoas, ei, eu era essa pessoa, posso voltar assim. Não, mas eu tenho que explicar de onde veio tudo e lá, lá, lá. A pessoa não vai entender que é tão forte assim a ligação. Mas aí você come a picanha, e picanha tem gosto de picanha. Eu decido. Ela vai lá e me coloca confusa aqui. Ai, o negocinho. Porque eu vejo imaginando eu escolhado, eu falo, não, picanha não. Ovo, ovo. Já foi, ovo. Ovo. Não dá, não dá. Todo mundo não dá. Então, Mariana, escolhe pra sempre sentir o gosto de ovo podre. Vai, vai. Próximo, vai. Próximo. Você prefere cantar no final de ano com o Roberto Carlos ou fazer uma série com a Fernanda Torres? Pofa, ela deu itens bons. A brincadeira do você prefere ficar dando coisas muito ruins pra você ver qual que é menos ruim. Sabe o que aconteceu? Porque eu achei que seria muito difícil. Só que na hora que eu vi que você tava pegando pesado, eu deixei pro último, pra não ficar tão ridículo. Pofa, eu gostei do seu item. Uau, gostaria muito das duas coisas. Mas como no momento eu tô muito enfática em relação ao meu trabalho de cantora, e querendo divulgar o meu CD Mão no Sonho, que eu vou te dar uma cópia daqui a pouco, que vai ali atrás, e que tá no Spotify pra quem quiser ouvir, eu vou cantar com o Roberto Carlos, o rei, e me divertir muito com ele. Ainda dá uma zoada no palco. Ah, legal. Dá uma zoada. Eu sou dessas meias. Dá uma zoada. Último item pra Marina, Moshkane. Você prefere fazer sexo oral no Felipe Neto, Gente, peraí. Or, feder para sempre. Você para sempre terá odores fortes e ruins. A gente não precisa chorar, é só uma brincadeira. Ela tá com uma cara muito tipo, Acabou a minha vida. Mãe, eu fiz a pior coisa do mundo hoje, cara. Ela me fez falar coisas horríveis. Não, eu vou ficar fedidinha. Mãe, eu fendo pra sempre, não tem mais internet. Assista, Marina, eu mosquei na novela, mas não chegue perto dela, porque o fedor que vai estar, meu Deus do céu. Felipe Neto. Não dá contra. Eles votam do mundo. Tem que comprar uma zoadinha de vez em quando. Gente, que amor. Beijo pro Felipe. Beijo. Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Marina, desculpa qualquer coisa, ela tá traumatizada, se arrependendo de ter vindo. Mas eu prometo que a próxima vez que você vier ao canal, a gente vai fazer uma brincadeira ou um papo muito mais tranquilo e muito menos traumático. Tá bom? Obrigada, eu não sei. Eu sei o que melhor. Assistam Marina Mosquei em Rock Story, novela das setes da Globo. E sigam ela nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, comentem embaixo o que vocês acharam da visita da Marina. Dê like no vídeo. Meu CD está no Spotify. Entra lá pra ouvir. Tem um clipe perto de tudo que a Marina vai assistir agora porque eu vou botar aqui ela... Eu já assisti. Eu sou muito fofa. Eu sou fofa demais. A Marina já assistiu o clipe. Eu já assisti. O que você está esperando? Gente, é demais. Sério, eu amei. Gostou? Gostei muito, gostei muito. Você lá... Clipe aprovado pela Marina. Então veja você também o nosso clipe. E entre aqui no meu site pra você se cadastrar na minha mala direta e receber e-mails direto de mim e o meu e-book pra saber tudo sobre a minha vida. Marina, volto sempre. Muito obrigada por ter vindo. Beijo! Tchau! Tchau!